Bora buscar ali vida Ah ok tem aqui uma passagem Ali em cima à esquerda pode haver outra carruagem que nos leve Pai E se a guerra contra a Odin não for só de te tiro E se for nossa também A guerra não é a única forma Ya vai Estão Estão Oh É Já vai Estou 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 Adoro Parece que tens de voltar a pôr isto nos cadiz Tchau Tchau Ya vai Que bruto Uau Isto é tão pequeno Bom Temos de ir para a esquerda Espera A minha esquerda Uau Caralho mais ao puto Estamos tão perto Só um pouco mais à esquerda Ooooo Cura de alfinete Cura de alfinete Certo Caralho do puto pá Olha agora está-me a dar ordens Vamos um pago por seco no meio da tromba De vir os olhos ao contrário E rota Ai Tome Cura de cracka Cura de no meio Deu-te uma pedra CráCal Oh Shanta Sim está coberta Talgas Pensei em mostrar-la a Brock E atry Cura de Dr E quando voltarmos Tomo Veneta Júsia Saixa A guerra do dia... Ahm... 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 Eu vou ir pro! Continuo a atratar irmãozinho! Jesus! Coi! Crava que eu voaste! Ya vai então! Acho que... Que possa... Não! Uh oh! Ih! Ahm... 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 Ok! A sério? Inanais! Inanais! Sejam bem-vindos! Sejam todos bem-vindos aqui a Appenthouse! Como é que vocês estão a juventude? Sejam bem-vindos a... Alô! 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 Como está? Caríssima! Exatamente! O que é que eu acabei de ver? Caralho! Duartos! Muito obrigado pelo seu follow! Sejam muito bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a Appenthouse de Javardice! Sou o Macau! Vosso ouço de Javardão de segunda à segunda-feira! Com os streams! Todos os dias! Enquanto houve boa disposição! E energia! O que é que é aquela merda? Nais! Temos de ver outra vez! Por favor! Por favor! Pá! Pá! Catarina! Boas! Boas noites! Se não estou em erro, eu programei o bot para ele mostrar sempre o clipe mais visto no período de 30 dias! À data! Se é que faz sentido! Portanto! Yeah! São Bipes! São Bipes! São Bipes! Mas daqueles Bipes que fazíamos nas aulas de Educação Física! Dava o Bipe e tu tinhas de ir! Que era o Bibe aí! Que é? Dá o Bipe e tu vais! Dá outro Bipe e tu voltas! Depois tu dá outro Bipe e tu vais! É desses Bipes? Que é que andaste a... O que é que... O que é que andaste a jogar? Não foi erp! Erp! Não foi! O que é que andaste a fazer maluca? E sejam bem vindos mais uma vez! Temos aqui a passar God of war Ragnarok! Só tipo... Um dos melhores jogos de sempre! Desculpem! Cima! Baixo! Pera Cima Baixo Cima Baixo Cima Eu fui trabalhar mais para se fazer esse clipe Estou? Adoro Adoro Rainbow Six Aquele PVE Ou um todo multiplayer Não sei o que Motherfucker Shupabi Porque aqui há tempos experimentei Aquilo Rainbow Six Que é PVE Não me lembro agora o nome O Siege Ok Ok Nunca cheguei Não sei qual é o jogo Sorry Quer dizer Não sei Não é aquele jogo que as parentes Tipo São todas de papel Partem-se todas E E merdas do género É que se for Já estou a ver qual é que é o jogo É tudo Estão ok Então já estou a ver Já estou a ver Já vi alguns TikToks Dessa Dessa jabardice Foi só isso Foi só isso que estiveste a fazer Só jogar Rainbow Six Siege Foda-se Na bela conversa Andaste desaparecido uns tempinhos Outra vez Não foi Ou será que tenho estado desatento Dança Não há clipes da dança Ninguém clipou esta mulher a dançar Andaste a fazer noites Não te invejas mulher Não te invejas de todo Há clipes sim Sabem que as minhas DMs São Estão disponíveis Estão disponíveis Bom Obrigado Nina Neyse Mais uma vez pela sua raid Só continuar aqui mais um bocadinho Antes de fazer aí uma pausazinha Para jantar Comecei o jogo ontem Portanto Estou bem no início ainda Portanto Se juntarem a nós Ainda vão apanhar A grande parte da história Para ir 95% da história Que acho que não passei mais do que isso Ontem É quem quiser É quem quiser Bro É ir ao Discord Está aí E pode selecionar Não conseguem mandar no chat Amiguinhos Não conseguem mandar no chat Que o bot diz logo Ah 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 O bot O bot diz logo Ah 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 Não posso mandar merda de ti Tchau Inês Bye A grande time Manda-me para o Para o Discord Manda-me para o Discord Que eu vejo isso Na pausa do Quando fizer a pausa Para jantar Está bem Se faz favor Se faz favor Ai Que maluquice Espero que se tenham divertido Com a jovem Com a jovem Inês Agora Só temos o mesmo God of War Para passar Fora isso Jogo bastante Da Cycle Frontier Que é para aí O meu Jogo Multiplayer PvP Motherfucking Asso Que eu estou mesmo Coladão Aliás Estive coladão lá O último mês seguido Até sair esta Coisa mais linda Meu Deus Ai Antes o papi Bom Espero que não se Indignem com um pouco E que não se importem Das minhas joguardices Já está nos clipes Ok Já vou dar uma vistinha de olhos Oi Como assiste ali O arou Isto foi de louco Tudo isto Saiu há bocadinho Era Sili Faz-te conta que era Mano A gente faz-te conta que era Bro Quando é que é que te sintas mal Ok Já está aí Já vem Até já menina Neys Bom jantarinho Bon apetite E Muito obrigado Pelo seu reino Mais uma vez Estamos Estão a correr bem Estão a correr bem Hum Hum A ver se fazemos aí mais 30 minutinhos E depois fazemos aí uma pequena pausa Mas por aqui não dá Rosa para Querias Querias Oi Aranha Não Para isso então Eu vou só buscar ali um petisco E não faço pausa Talvez Amanhã estás aqui Tchau Tchau Estou Podes vazar daí meu Cheira a leite Tchau 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 Tem aqui um chest... Esse lugar é incrível! Calada, Treus! Espera... Acelera para aqui... Cuidado! Cuidado! Cuidado com o quê, pá? Um... Chilly, baixa mas é o MMR, mano! Cê... Pás, é tipo a TARIS NAKED! É só uma palavra, já ouvi Broca dizer bem que... É só uma palavra... Perdeste o controle! Estávamos a cair! No ar! Pensei que íamos morrer! Essa é mesmo a última palavra que desejas proferir? Não... Cê... O putete é... MERDA! 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 Adoro... Ah, treus meu! Ahm... Ahm... Será que... Será que... É... 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 Parece... Parece que parou um flútex de agua na galeira! Já está... Vamos atravessar! Há um brasileiro à esquerda da arca! Talvez o possa acender! Talvez o possa acender! Há um brasileiro à esquerda da arca! O Xilد é aigan da palhaça!! Tá-te lá mano?! Me dá-lhes vir em meu nome? Ou no teu? Espero que haja. Oi, peraí. É para ti? Não é bom, mano. É só bancares, então. Yeah, vai... Mas... Foi, foi. Eu não faço caridade, bro. Três vezes... É normal, mano. Ok... What's up, Fred? Oh... Sem amigos, pois. Não fazes amizades. Né, Silly? Peraí. Ah, não se calhar. Pois... Lá está. Atá, atá, daqui. Temos o chefe, bitch. Aí está. Re-inicia o programa no PC. Por que é que não posso lançar isto lá para baixo? Oi? O que é que é que estou? Ah... Ah... Vou atravessar para ver melhor. Atravessa, mano. Se atravessas e não voltas. Ah, o quê? Ok. Há um portão aqui em cima que vai dar à entrada da mina. Se conseguís subir, podia ajudar-me a levantá-lo. Hum... Ok. Oh, vá lá, o pai consegue saltar isso Seus joelhos não estão assim tão mal Teus Um I think I'll know Ah, ok, ok, ok Espero que consiga saltar isso Um Um Aham... A gente vai tirar ela para trás. É outra daquelas caleiras de madeira. É outra daquelas caleiras de madeira. É outra daquelas caleiras de madeira. Pode ter sido a grande motivadora. Porquê fazer o trabalho quando se pode pôr água a fazer o perdós? True. Tava com medo de sujar a careca. A trevas é de informações que procuramos. Eu sei. Pare de agir como se eu estivesse a tentar começar uma guerra. Contudo, não dizes o contrário. Irmãos, talvez possamos pôr o assunto de lado por algum tempo. Olha isto é para... Não. Levanda do teu lado. Vai. Estou o Kratos? Não é assim que funciona, bro. Não é assim que ficou, ok? Deixa eu saber o Twitch, ok? Ai... Se calhar, podes atingir aqui um de outro ango. Parece que encontramos a entrada da mina de turla. O Chile já estava habituado, mano. O que é isso? O que é? Como agora não têm uma fonte de luz, lamento, nem forma de ver bem que horrores desconhecidos espreitam na escuridão, isto vai ajudar. Vá, vão lá continuar a explorar. Ponham-se a andar. Obrigado, Sindri. Espere, o que quero dizer com horrores desconhecidos? Pois, já vazou. Cuidado! Cuidado! Entra-se! Cuidado! 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 De puta! Puta! Tchau! Tchau! Oh! Foi por pouco, porra! Ah não, espera, espera, espera! Tchau! Hum... Ok! Só vai haver uma almacena aqui embaixo Tchau! Hum... Hum... Que interessante! No entanto, não temos o equipamento para lidar com isto agora Hum... Sedge Cuidado! Atrás de mim! Hum... 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 Parece que não podemos usar a entrada principal da mina Mas deve haver outra entrada... Aí... Vamos apanhar isto daqui, que ele também não vai precisar Por aqui... Ótimo! Tem saída! Embora! Vamos ver onde isto vai ter! É, esquiluinhos, é! Estes bichos outra vez? Ya, vai, bro! Estes bichos são chatos de uma putaça, bro! Não! Da... Hum... Bom... O que é, Benny? O que é, o que é? Hum... Tu! Estes números dominam-se no instante! Não te afastes! Ha! Não te afastes! O que é que o puto faz? Aposto que se afastou, bro! Hello, bitch! What? Respeito pela falecida! Porra! A minha pastícia que já morreu, também ninguém a respeita! Oh! Oh! O que é que é? Oh! Oh! Eu... O humour! Eu... Tu... O two... Ai, pera, jogo errado. Larga-me! Por favor, bro! Ih, pá, puta que pariu! Oi! Já dá a puta! Amadora style! Eeeeeeeeeeeeee! Dashinada! Uh! Porra, puta! Ainda bem que trouxeste a voltaico, mano! O Kik Licker tá com... Qual o Kik Licker? Acertou? Vamos avançar! Pfff!